Música Quarta semana, representante povo e o Parlamento Nacional continua a discutir o programa Prioridade Governo União e o Conselho Ministro. E a âmbito de discussão, membro do Parlamento Nacional, o seu governo, a explica a prioridade timor-leste, a reforma nacionais não precisa entregar lista legislação para o Parlamento Nacional. E a lista de legislação para o Parlamento Nacional, é que fornece-me a ame para a Ambelatena e da Némaca, sem parte de São José, a reformas nacionais. Mãe bem, deputada bancada CNRT, Sede Elísia Faria, uso da deputada Sira, foca o programa Governo União, não é que ele perturba a agenda Sira Seluc. A intervenção não é quase o foco do programa, mas não é que ele está botando ou não, mas também não é que ele tem o tempo de intervenção, deve-se ter uma discussão sobre o OZE, ou ter uma plana de ação anual, mas também é que ele tem o programa, e ele avança que ele tem o número 13, ou 24 palavras para o banco. O programa Governo da CNRT implementa durante o mandato Tina Lima, composto Rússia, área importante Neng Macanesan, reafirma Estado de Direito Democrático, desenvolve capital social, desenvolve infraestrutura, desenvolve economia, consolida a governação, promove boa governação, não combate a corrupção. Enquanto o programa refere, aprova o voto unanimidade. Dulcia da Costa, Jaime dos Santos, Jemen.